Por que é preciso fazer essa pausa para entender mais sobre o DOM Content Loaded? Quando você copiou esse código para inicializar os modais, você viu que aqui tinha um tipo de evento chamado DOM Content Loaded. E esse evento tem nada a ver com o Materialize. Ele é um tipo de evento da API do DOM. Ou seja, quando você executa JavaScript no navegador, o navegador disponibiliza a API do DOM para você usar no seu código JavaScript, e nessa API existe esse evento do document, que é o DOM Content Loaded. Só que para falar sobre esse evento, a gente vai revisitar um fundamento. E o fundamento é a posição do script importa. Na hora de construir aplicações web com JavaScript puro, e aqui eu estou falando só de JavaScript puro, sem React, sem Vue, sem Angular, sem Svelte, a posição do script no HTML importa. Para exemplificar isso, você pode vir num index HTML vazio e criar um elemento. Você pode criar, por exemplo, um p data-js, que recebe description, entre aspas duplas, que contém blá blá blá. Aí, para obter a referência desse elemento do DOM no seu código JavaScript, você vem aqui no seu app.js, insere const, description, description, recebe document.querySelector, que recebe o seletor CSS, data-js, que recebe description. E se você exibir esse elemento no console, então console.log, que recebe description, está aqui a referência do P. Essa referência não está sendo exibida como um elemento HTML. Então, você pode clicar com o botão direito do mouse, exatamente em cima do nome do elemento, selecionar para que o elemento seja visualizado no painel Elements, e aí você vai ser direcionado para essa aba Elements com um elemento já destacado. Mas por que esse elemento foi exibido no console? Ele foi exibido porque aqui no index.html, primeiro, esse elemento foi criado no DOM, e só depois que o elemento foi criado, esse script que exibe o elemento no console foi carregado e executado. Agora, o que acontece se você colocar esse script dentro da tag head? Se você executar esse código agora, ao invés de exibir o elemento, não é exibido. Por que que não é exibido? Porque o query selector não encontrou um elemento que tem o data.js que foi especificado como argumento dele. E por que que não encontrou? Ele não encontrou porque nesse momento em que o script foi executado, o DOM ainda não foi carregado. Como que funciona esse carregamento? Esse carregamento acontece sempre de cima para baixo. Primeiro, tudo que está em head foi carregado, e depois o que está no body é carregado. Só que quando o navegador encontra uma tag de script, ele para o carregamento da tela, ele baixa o script, passeia o script, e o que tiver que ser executado, ele executa. Ou seja, esse script aqui em cima foi executado quando o body nem foi carregado ainda. Esse é o problema que acontece quando você coloca o script no topo em uma aplicação web com JavaScript puro. Se você coloca o script no topo e nesse script existe uma manipulação de um elemento que ainda não existe na tela, você vai ter esse tipo de problema. Seu script não vai conseguir encontrar um elemento que ainda não existe. Esse elemento só passou a existir depois que o script foi executado. Aí não adianta muito, né? E como que você resolve esse tipo de problema? Considerando que esse script vai ficar aqui no topo, e os elementos que estão sendo referenciados nesse script, ainda nem foram criados quando esse script é executado, você precisa usar o DOM Content Loaded. Porque o callback do DOM Content Loaded só vai ser executado depois que o DOM for carregado. É por isso que se você traduzir o nome desse evento, fica algo como conteúdo do DOM carregado. E muito cuidado aqui para não confundir DOM com recurso. O DOM Content Loaded vai ser disparado independentemente se algum recurso mais pesado na página, uma imagem pesada, por exemplo, ainda esteja carregando. Como que eu sei disso? Se você vier aqui na documentação, olha o que a descrição desse evento diz. The DOM Content Loaded even fires when the initial HTML document has been completely loaded and parsed without waiting for style sheets, images and subframes to finish loading. Ou seja, esse evento vai ser disparado quando o HTML inicial do documento foi completamente carregado e parciado. E esse evento não vai esperar por estilos, imagens e subframes terminarem de carregar para ser disparado. Ele vai ser disparado sem esperar que os recursos terminem de ser carregados. Então, você pode usar o DOM Content Loaded quando no seu script você precisa manipular um elemento HTML e você não espera que esse elemento esteja carregado. Vamos ver isso na prática. Se aqui no app.js você criar uma função que loga esse elemento no console, então const logElement recebe uma função que contém esse código. Se você simplesmente executar a logElement, lembrando que esse script está aqui dentro do head, obviamente o mesmo problema vai acontecer. Só que se você especificar que essa função só deve ser executada quando o DOM for carregado, então document.addEventListener recebe DOM Content Loaded e recebe a referência de logElement. E de novo, é importante lembrar que esse script está posicionado aqui no head. Mesmo com o script posicionado no head, o elemento foi obtido e exibido no console. Por que que isso aconteceu? Porque esse callback do DOM Content Loaded só é executado depois que o DOM é carregado. O DOM Content Loaded esperou todos os elementos do DOM serem carregados para depois executar o callback. Quando o callback foi executado, o elemento do DOM foi obtido e exibido no console. Agora, se você manter esse script aqui no head sem o DOM Content Loaded, quando o navegador encontra uma tag script, ele para o carregamento da tela. Isso significa que se o seu script é muito grande, a aplicação vai demorar para carregar. Então, como boa prática, você deve preferir inserir essa tag script antes do fechamento do body. Porque aí o seu script sempre vai ser executado só depois que o DOM estiver carregado. Roger, quer dizer que se eu colocar o script antes do fechamento do body, o DOM Content Loaded não é necessário? Vou falar disso daqui a pouco. Porque antes, eu quero que você visualize esse conceito do DOM Content Loaded. Lembra que eu disse para você tomar cuidado para não confundir DOM com recurso? E que o DOM Content Loaded vai ser disparado independentemente se algum recurso mais pesado na página, uma imagem, por exemplo, esteja carregando? Agora, eu vou mostrar de uma forma visual para você entender o que é carregamento de DOM e o que é carregamento de recurso. Para você entender essa diferença, eu quero que você pegue uma imagem do Google Images. Pode ser de qualquer coisa, menos de código Java ou PHP. Brincadeira, gente. Pode ser qualquer coisa. É, desejo o Java e PHP para ninguém. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma imagem de um lugar que eu tenho vontade de conhecer. Então, em uma nova aba, eu vou pesquisar Budapest e você vai vir em Imagens. Aqui em Tools, você escolhe Large Size. Vou clicar nessa imagem da cidade à noite. Vou clicar com o botão direito na imagem. Abrir a imagem em uma nova aba. E aqui, você chega na URL em que essa imagem está disponível. Então, você vai pegar essa URL, pode fechar essa aba, fechar a pesquisa. E aqui abaixo do P, você pode inserir um IMG que recebe como SRC a URL que você copiou e pode receber um Alt Noite em Budapest. Se você testar o código, está aqui a imagem que você setou. Agora, dentro da logElement, você vai invocar o método mais irritante do JavaScript, também conhecido como alert. Lembrando que o alert trava a execução dessas duas linhas de código abaixo dele enquanto o usuário não fechar o alert. Esse alert vai exibir executou callback do DOM content loaded. Se você testar esse código, o callback do DOM content loaded foi executado e isso significa que o DOM foi carregado. Então, mesmo que haja um carregamento de imagem ou de um recurso mais pesado, carregamento do DOM e carregamento de recurso são coisas diferentes. Aqui nesse caso, a tag da imagem já existia no DOM. Se você vier aqui em elements, IMG, que é um elemento do DOM, já existia. Lembrando que essa aba elements é uma representação visual do DOM. Só que o DOM content loaded é executado sem esperar o recurso da tag IMG ser carregado, sem esperar a imagem ser carregada. O DOM content loaded é executado quando o DOM é carregado e ele não espera essa imagem ou qualquer outro recurso ser carregado. Tá joia? Vou tirar esse alert daqui. E aí vem aquela dúvida. Roger, se eu colocar o script antes do fechamento do body, o DOM content loaded é necessário? Não é necessário. Se você colocar o script no final do body, você consegue o mesmo efeito sem usar o DOM content loaded. Ou seja, se você remover o DOM content loaded e só invocar essa função, se o seu script estiver no final do body, eu vou recarregar para sair do alert, o seu script, se o seu script estiver no final do body, ele já vai ser executado depois que o DOM estiver carregado. Se na sua aplicação JavaScript, por algum motivo, o seu script precisa estar dentro do head, DOM content loaded é uma solução. Se não precisa, você pode usar o script no final do body sem DOM content loaded.